Música Começaram a colocar uns aviões com veneno aí, estão envenenando o povoado todo aqui, entendeu? Já tem criança aqui que está dando febre. Uma ação criminosa. Vários e vários litros de veneno estão sendo lançados aqui nesse campo de soja e isso tem afetado enormemente a vida da comunidade. Nem quantas vezes que eles aplicam veneno aí, veneno de todo tipo. Colocam um para matar o mato, para plantar, depois eles colocam para matar a praga. As roupas que ficavam no varal, né? Quando a gente ia vestir a roupa, a gente começava a se costar, sem nem mesmo a gente saber o porquê. E tu ainda sente coceira? Sim. Nas pernas aqui, nas minhas partes aqui íntimas, estão todas feridas. Minhas costas, meus braços também estão todas acabadas. Daqui alguns dias, quando elas se reamaduram, eles vão colocar aquele que é para secar. Quando eles estão aplicando para eles, eu sinto que é perto, ele pega no rosto da gente, ele passa o dia todinho, parece que tem fogo no rosto. Eu estava aqui no ferreiro, aí o avião passou, logo, logo eu senti mal, aí de vez em quando eu ainda sinto dor de cabeça, febre. Pé de mandioca, como é que está? Comidinho aí, ó, tudo só foi amarelo. Vem de arroça, eu vou aqui, roçando arroça e isso por cima rasando. Vem de arroça, eles estão assistindo uma grande. Mas o Boró, ele foi para o hospital. Foi? Passou mal. Estava vendo aí. Estão fazendo isso aqui, que é para o povo azul ir embora. Eu disse ão, 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 passar veneno de avião, olha quem chegou, é o tal do colonão. Eu disse ão, 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 passar veneno de avião, olha quem chegou.